É verdade, não tem diferença nenhuma Led Zeppelin e o Backstreet Boys Não, como não tem dessas bandas Criadas em laboratórios, essas boybands O Menudo é a mais famosa de todos? Não, Jackson 5 Uma acomodação societária que aconteceu Paul McCartney e o John Lennon, né? Tudo que eu fizer é nosso É desgastante pra caramba, é negócio, envolve dinheiro Você tem que ponderar 30 vezes mais Fala meu povo Estamos de volta pra mais um episódio Do B3 Mais Um Que legal, é bom a gente ficar um tempo fora Porque as pessoas dão mais valor pra gente Pô, que bom, vocês voltaram Não aguentava mais ouvir 3 vezes o mesmo episódio É verdade Um abraço especial pros fãs de André Barsinski Que cada pessoa, cada gente boa, né? Gostam de você, né? Não, não é só de mim não, tá? Não quero falar Mas os reiterzinhos do André Barsinski Não fica criando intriga Não fica criando intriga E também um abraço pros fãs do Ice Blue Sim Que nos borram Sim, exatamente Como se fossemos menores de idade No TikTok No TikTok Você entra no TikTok e só dá o Blue É o B1 E assim, nossa Quando a gente aparece aqui Que ela se borra Blue Blue 1 Mas a questão O cara foi falar que ia arrastar a bunda O pessoal pegou mal, velho Arrastar a bunda Ah, lá no Vick? É, mas ele foi Quando eles vêm ao Brasil Eu vou te levar Você vai pirar Vai ser uma experiência única Eu acho que tem que levar a banda No show dos Racionais Eles iam gostar Pra ficar no meio Fazer um feat? Não, não, não precisa Esse ano não tem Esse ano não tem Mas ó, galera Segue a gente aí Em todas as plataformas Você que tá vendo a gente no YouTube Não esqueça Se inscreva no canal Senta a porra do dedo no like Compartilha Tá bom? Você que tá vendo a gente no Spotify Também Segue Divulga pro mundo Porque é muito injusto Que grande parte desse universo Não tem acesso ao B3 mais 1 Acesso tem Eles não sabem ainda Não foram iluminados Com a informação Vocês precisam iluminar o cara Vocês precisam pavimentar a estrada Porque, modéstia à parte Não tem Eu sei que os fãs do Barça Ficam putos Mas não tem Ficam Pode que é no Twitter, João Ele posta alguma coisa Mas vem de 5 segundos É, mas o que ele beija É uma pessoa É, uma é o caralho Com 5 avatares diferentes E o Benja O tema de hoje O tema de hoje É muito bom Artistas ou bandas Que foram criadas Como se fossem criadas Em laboratório Sim No esporte Dizem que o Evander Holyfield Foi construído no laboratório Imagina Que o Cristiano Ronaldo É robotizado Mas fizeram sucesso pra caramba E na música é igual É Artistas, bandas Que foram Falaram assim Ó, vamos criar esse cidadão aqui Do zero Pode ser um fenômeno Sim Tem os ruins E tem os bons, né Led Zeppelin é bom, né É uma banda Led Zeppelin foi uma banda Criada em laboratório Total Total Até os meus haters também Quando eu escrevo Ficam revoltados Mas é verdade Não tem diferença nenhuma Entre o Led Zeppelin E o Backstreet Boys Não tem diferença Na maneira como eles foram criados Eu tô falando musicalmente É, Backstreet Boys foi totalmente criado Você é irônico, velho Eu tô sendo irônico Eu tô sendo verdade Metodologia de montagem Exatamente Tudo bem, mas ele dá aquela pitada de cinismo Escruto dele Não é pitada de cinismo É pra explicar Que o Led Zeppelin foi montado Então explica como foi montado o Led Zeppelin O Led Zeppelin foi montado pelo Jimmy Page Que já era um músico famoso Pra caramba Já tinha tocado nos Yardbirds Já era um puta músico de estúdio Talvez o mais famoso da Inglaterra Sim, tocou em todo lugar Tocou em todo quanto é lugar E ele queria fazer uma banda De uma determinada maneira E ele foi e escolheu Um homem Cada um Um a um dos caras Ele conta isso no livro dele Não sou eu que tô falando A governança era equivalente? Dele, total O Led Zeppelin é dele? O Led Zeppelin foi criado pelo Jimmy Page Mas não é dele, a marca Eu não sei como é a marca Não sei Mas no livro, aquele Luz e Sombra É um livro de entrevistas dele Muito legal Se é no Brasil, inclusive Ele conta Ele fala Eu fui não sei aonde Escolhi o John Paul Jones Chamei o John Bohan Porque eu queria um baterista assim Assado Queria um vocalista assim Fui e chamei o Robert Plant Ele fala Então ele é um gênio mesmo assim Sim, claro Além de ser um gênio Como músico Ele é um gênio De descobrir só nego bom Ele queria fazer um tipo de banda Que tava assim Já tinha o Cream na época O 66 ali Já tinha Ele queria fazer uma banda Que fosse uma banda pesada De excelentes músicos E que ele pudesse ter controle total Das gravações e da produção Foi o que ele fez com o Led Zeppelin Ele que mandava em tudo, Barça Tipo, o maestro da bagaça era ele? Pelo que ele fala No próprio livro dele, sim Ele fazia os arranjos Ele juntou o time Só que os caras eram muito bons Ele dá as diretrizes gerais Mas quando você tá Trabalhando com gente desse nível Sim Com o Joe Bohan É isso aqui que eu quero fazer E você dá a sua contribuição Normalmente é assim, né? Mas, Romulo O Barça falou um negócio agora É uma curiosidade só Você não precisa entrar em detalhes Se quiser Eu perguntei o Led Zeppelin É do K Do Jimmy Page Não sei Uma banda É uma empresa, né? Total É uma empresa Porque a gente A gente que só ouve a música Acha Ah, os caras Tudo bem Ganham dinheiro e tal Mas só vêm no palco e tal Mas aí funciona como? Vocês têm Uma banda Tem CNPJ Vocês são uma empresa O Racionais é uma empresa É uma empresa Vocês são sócios É assim A marca é dos quatro A marca é dos quatro Nós somos uma empresa A marca é dos quatro A fonograma é dos quatro Todos os fonogramas É dos quatro Mas isso é raro, hein, Blue? Tem muitas bandas Que não são assim Que é dividido Ah, tem uma Você é percentual maior E tal Quer dizer, se alguém Fala assim Percentual maior Muitas vezes É de auditoria Quem escreve a música Geralmente O autor Vai ganhar mais naturalmente Claro Mas O sistema inteiro De gravação Distribuição O dinheiro que vem É igual Por exemplo Não um caso Mas supondo Alguém quer sair A pessoa pode impedir A banda de continuar Com o mesmo nome? Não Porque nesse caso Nós teríamos 75% da empresa Um cara só Não vai ter como Ah, ele não pode impedir Ele Ele tá pedindo Pra sair Então Juridicamente Eu nem poderia Te expulsar Mas se você tá pedindo Pra sair Você tem direito De levar o nome Que Por exemplo O João Por exemplo O Eloy Casagrande Olhando de fora Porque eu não sei Detalhes Tá Minha visão De fora O Sepultura O Sepultura marca Uma turnê De um ano e meio De despedida Com tudo já programado Tudo certinho Uma semana antes O cara vem E anuncia Que ó Tô fora Do nada E vai embora Aí É igual Um funcionário De uma empresa Também O cara é registrado O cara tem fundo de garantia O cara tem multa O cara só comunica Que sai Foda-se Precisa ver como é o acordo dele Mas normalmente Normalmente Você tem Nas bandas As pessoas Que tem o comando E você tem os músicos Contratados Que podem ter Um cachê maior Eles podem ter Algum tipo De privilégio Ou de conquista De metodologia De trabalho De força Força política Dentro da banda De ser ouvido E tal Mas eles não tem Eles não tem Poder legal Sobre a banda O que aconteceu aí Independentemente Das razões Pelas quais ele fez É tipo Você pode estar Abrindo um restaurante E o cozinheiro Nesse dia Fala Hoje eu não vou Mas hoje é sábado E tal Hoje eu não vou O Walter Wanderlei Começou tocando Órgão assim O dono da boate Teve um problema O Djalma Ferreira Acho que foi esfaqueado Alguma coisa assim E tava tudo vendido Na boate drinks Né? A noite A boate Era O nome da boate Era o nome da coletânea De música que eles faziam E aí O cara foi na casa Do Walter Wanderlei E falou Cara, você vai tocar lá Hoje De qualquer jeito Né? Tá tudo vendido E tal Ele falou Cara Não sei tocar Essa giringonça não Cara Eu sou pianista E tal Não sei nem ligar Ele falou Ligar eu sei A giringonça No caso Um sintetizador Era um órgão Era um órgão Era um órgão Aí ele falou Bom Eu ligo pra você Vamos lá E ele foi lá E tocou E fez muito sucesso Porque já tava tudo vendido Então naquele momento Foi um acidente Mas ele poderia não ter ido E viabilizar um show Aí cabe processo Agora tem casos De acomodação Como o Beatles Posso contar uma história Rapidinho do Walter Wanderlei Que é uma história muito boa Claro Em 92 Ou 93 Eu fui entrevistar O Matt Groening Que é o cara que inventou Os Simpsons O criador dos Simpsons Né? E bem no início No início É uma vida Essa vida é uma vida Ele conta Daqui 10 anos Ele vai contar De um puta entrevistado Que ele fez Hoje O cara que criou o Simpsons Que tá vendo tudo Tá antecipando Todos os acontecimentos Exatamente Como é possível isso O Simpsons Como é possível Ele antecipar tanta coisa Ele é muito genial É, ele é muito inteligente Mas como é possível isso Cara, eu acho que tem um grupo De... Não é só ele Porque depois que Ele fez a tira Aquela life in hell Depois ele fez a tira Dos Simpsons Inventou os personagens Depois que virou Um desenho animado Ele inclusive Não tem uma Participação Não tinha Hoje em dia não tem mais Mas na época Até tinha uma participação Grande no desenho animado Mas é um time gigante De roteiristas Tudo bem Mas como é que você Prevê tantos fatos Com tantos anos De antecedência Que aconteceram Iguaizinhos, cara Tipo O Nostradamus O Trump presidente Cadê um monte de coisa Aqueles... Tem, tem coisas engraçadas Hã? Eu acho que assim Eles se juntam Um monte de gente genial Um monte de humorista Maravilhoso E falam Qual é a situação mais ridícula Que poderia ter O Trump ser presidente, né? E aí eles inventam isso E fazem E acaba virando, né? Não sei se é uma... Aquele jogador O jogador brasileiro Que eles fizeram Que o cara caía Ficava rolando Rodando o mundo inteiro Era muito engraçado aquilo Mas descontado Olha o rolê aleatório É... Matt Groening Walter Vanderlei E eu tô entrevistando O Matt Groening lá E eu falo Ah, eu sou do Brasil E tal E ele tinha morado no Brasil O Matt Groening É Morou no Brasil Quando ele era criança Uns dois anos com os pais Mas ele falou português? Não, não falava português Mas ele morou no Brasil Um tempinho e tal E ele falou Pô, aí uma das minhas Maiores lembranças É ir ver o Walter Vanderlei Com meu pai Que eu e a gente Ia num restaurante E o Walter Vanderlei Tocava Não sei o que Aí Alguns meses depois Eu vim pro Brasil Eu morava em Los Angeles, né? E achei uns discos Do Walter Vanderlei Antigos Comprei e mandei pra ele Cara Ele ficou louco Ele falou Cara, esse disco assim Me trouxe recordações maravilhosas E tal Foi super legal O Walter Vanderlei Depois ele se especializou Naquilo que se convencionou Chamar de easy listening Exatamente Musack, né? Musack Que é a música de elevador, né? É É uma mistura de music Com Kodak Como se fosse um wallpaper Sonoro, assim Um papel de parede sonoro É Musack neutro Tocava muito nos dentistas Antigamente Ainda toca Ainda toca Também, mano Antigamente Você entrava na porta do dentista E tava com um martelo E um atalho Hoje Hoje em vez de música Tem o Datena rolando, né? Hoje tem a vantagem Tem o celular, velho Se o dentista atrasa Uma hora e meia Você nem percebe É gostoso Isso é verdade Nossa, tá ali Uma acomodação societária Que aconteceu Foi o acordo Entre o Paul McCartney E o John Lennon, né? Deles falarem Tudo que eu fizer É nosso É nosso Tudo que você fizer É nosso Então não existe Nenhuma música dos Beatles Que não seja Lennon e McCartney E é um acerto Blackbird, por exemplo Ele fez sozinho Sabe uma cena legal Desculpe, veja Mas no documentário Do Metallica Você já virou Some Kind of Monster É um filme bem legal Né? É um filme meio Feito por eles ali Mas tem umas cenas legais Tem a sequência toda Da contratação Do Robert Trujillo Pra ser baixista Né? Porque o Jason Neustad Sai da banda Também é assim Meio de surpresa, né? E eles vão gravar um disco E tal Eles tem os testes Com todo mundo Que eles fazem E tal Depois eles escolhem O Robert Trujillo Lembra dessa cena? E aí tem uma cena Em que eles estão Numa mesa assim E eles falam Olha, você foi contratado Vamos te dar um bônus De um milhão de dólares Lembra disso? O cara começa a chorar Ele sofreu muito bullying Não sofreu? O Trujillo? É, lá no Metallica Será? Ah, acho que Os caras faziam muito bullying, né? Ele é um cara bacana Ele ajuda Tem um filho de um amigo meu Que mora em LA Começou a tocar Muito talentoso Conheceu ele E ele O Jimmy Settfeld? Não O Trujillo Ah, ele bancou um documentário Sobre o Jaco Pastórios Ele é um cara realmente Nota 10 Se tivesse no penhasco South Park e Simpsons Quem você salva? Salvo os Simpsons Também Mas não tem comparação Adoro o South Park Mas Simpsons é outro nível Simpsons é cidadão Kane Do desenho animado Da sátira, né? Mas o South Park é do cacete South Park é do cacete É muito bom, cara South Park tem um cara Simpsons não dá Simpsons é uma coisa Fora do normal Aquele que era Era o R. Kelly In the Closet Antes de ser preso Aí tinha o Tom Cruise E tinha um monte de cara Meu, tem que sair do armário Os caras Atenção A polícia tá aqui Saia do armário Muito bom Era muito engraçado O Sammy, meu filho mais velho Quando era pequeno Ele foi assistir South Park Pesado, né? Ele chegou pra minha mulher Poupar a irmã Que é boquete Quando você viu No South Park Puta Terrível, né? Porra Que desenho era esse? Agora o Matt Groening É um cara Ele ia escrever sobre música É um cara com uma cabeça Era amigo do Frank Zappa Outro nível, assim, né? Realmente Cultura geral Cultura geral Você falou do Perdão, do documentário Do Led Zeppelin Do Metallica Do Metallica Que falou É, 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 bom Eles mesmos que fizeram E tal Fez assim É, porque não é Você gosta ou não gosta? Eu gosto do filme E por que você O que tem que você não gosta Nesse O que eu não gosto do filme Ele foi feito por dois caras Muito talentosos O Bruce Sinowski E o Joe Berlinger Que tinham feito Filmes maravilhosos Documentários Eles fizeram aquele Paraíso Perdido Já viram esse filme? Não, esse não É uma trilogia Sobre três moleques No interior do Arkansas Um lugar bem assim White trash americano De onde era o Bill Clinton Exatamente Que são acusados De matar Arkansas ou Alabama Não me lembro Que são acusados De matar umas crianças Num ritual de magia negra Chama Você nunca viu esse filme? A HBO Maravilhoso Mas eu morro Eu sofro com isso É maravilhoso É um documentário Em três partes Eles fizeram o documentário Ao longo de 20 anos E é sobre esses três moleques Que são acusados Injustamente De matar essas crianças Entendeu? E aí eles seguem Todo o processo Durante 20 e tantos anos E o Metallica Viu o primeiro filme Adorou o primeiro filme Cedeu músicas Para o primeiro filme E bancou O segundo filme da série Então eles ficaram amigos Assim E aí o Metallica Contratou os dois Para dirigir Esse documentário Sobre a gravação Do Saint-Henry Então não tem intenção dramática? Se você quiser perguntar Para mim Eu tenho uma opinião Um pouco mais contundente Do que? Pergunta Do Metallica Metallica Você acha documentário chato? Acho É chato A banda é chata? Não é Não é Não é Você não gosta dele Com o Michael Carey Parei de ouvir Metallica Há muito tempo Mas alguma coisa Entre semita Olha o primeiro que Musicalmente Deixa muita desejava Há muito tempo Depois do One Justice for All Depois das puta babinhas E tal Depois cara Algumas atitudes Dos dois lá Fazendo saudação nazista Não é possível Não Mas isso era brincadeira Não 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 Fez 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 Os dois fizeram Fez O Batera Não sabia Tô chocado Me deu branco O Lars Ulrich Hã? O Lars O Lars O Lars toca tão mal Mas tão mal Horrível Além do que é Ele tinha que ser proibido Até te falar bom dia Para os outros E ontem Quando na época do Napster Os caras processaram um fã Ah é verdade Aí eu falei Chega Processar um fã Na época Porque tava baixando uma música Você percebe que o cara é velho Quando ele fala Quando eles processaram um fã Em 99 É em 99 Exatamente Eu não esqueci É um quarto É outro Fazendo saudação nazista Não Isso ainda esquece O moço mais Faz muito tempo Não foi show no metálico Mas eu acho que foi Não sou advogado de ninguém Mas eu acho que foi uma brincadeira Uma coisa assim Ah brincadeira Eu acho O Lars Ulrich é um cara assim O pai é um Um cara Era tenista né O pai do Lars Ulrich Músico também Aquele barbudão Muito louco É muito louco e tal Era um cara legal assim Nunca soube que Lars Ulrich Tinha alguma tendência Autoritária Ele tinha que andar Com as duas mãozinhas pra trás O James Hatchford É mais americano Que é muito ruim também Nossa senhora O James Hatchford Mais americano Caipira Mas o Lars é um cara Mais sofisticado Mas você Desculpa Você mandou um negócio No grupo O cara do Que era amigo do Michael Que toca naquela banda Tocando guitarra O que que ele tinha O da cabeleira Slash Olha aqui O que eu falo sempre Os caras gostam de Guns N' Roses Guns N' Roses é uma coisa abominável Não sei se é abominável É abominável Aí o Axl acertou Guns N' Roses Você que gosta Eu nunca gostei de Guns N' Roses Não Guns N' Roses é horroroso É requinte de crueldade É que nem aquela criança Que fica com a lente de contato Maltratando a lesma Cara ele mandou O Axl Rose Fazendo piano e voz O que que você achou daqui Eu não me achei até agora Meu Deus Não é constrangedor Faltou o ar O teto ficou meio assim Eu falei Nossa senhora Meu Deus Aí eu emendei com o Slash Solando o Sweet I Don't Mind Cara Isso que é o clássico Os caras Estragou metade Tudo desafinado Tudo fora de mim É o Slash é desafinado Ele não sabe tocar O Slash não sabe tocar Cara é um dia Que ele deve estar muito mal Eu vi Mas ele podia estar Sei lá Tomado 5 litros de uís Mas o Bahari nunca é ruim Eu não sou grande fã do Guns N' Roses Agora vai dizer que a banda é ruim Não é horrível Não é Mas é horrível Mas tem discos ótimos Gente Guns N' Roses Não fala que a banda é ruim Não dá pra falar Não, não dá Guns N' Roses Não Aquela Aptite to destruction Aptite to destruction Aptite to destruction Não é Guns N' Roses O Guns N' Roses no auge Já era horrível É horrível Cara aquelas musiquinhas babinhas Que tocavam em malhação Pianinho A banda é da hora Clipe Clipe ele chorando A banda é incrível A banda é incrível Só que a banda é incrível E aí Guns N' Roses é incrível Porra A banda é incrível Só falando de coração Ele não tem coração Quando ele vem Isso os fãs dele Não vão colocar Eu não Isso não vai pro tiki-toki Eu vou botar assim Guns N' Roses é incrível O beija não nota A ironia Sério Se Guns N' Roses viesse pro Brasil Hoje você iria no show Não Hoje não dá Mas em 91 Era um show zaço Era divertido Nem em 93 Eu também não Eu não gosto de eu Guns N' Roses Guns N' Roses foi uma banda criada Em laboratório N' Roses N' Roses N' Roses é foda É outro estágio Aquele Corey Glover Isso é A Living Color São outros músicos Mas a Living Color Aquele caso Que são músicos excepcionais Mas as músicas São pé no saco É, mas De quem? Do Living Color Achei que era do Led Zepp Living Color É uma puta banda Muito Nem a gente quer Living Color É uma puta banda Guns N' Roses Não foi criada em laboratório A gente não quer E o Metallica É uma imitação De Living Color Desbaratina Você está louco Mas o Metallica Vem bem antes de Living Color Não, o que? De que ano que é? Claro O Metallica é antigo pra caramba 83? Ué, e os caras Lançaram em 86 Então o Living Color Vem depois 83, 86 Sei, mas é um lançamento É quando ele começou Nessa época de 83 Metallica fazia músicas legais Entendi Metallica fazia música legal Nessa época sim Ou ouvir Welcome Sanitary É legal pra caramba Se quer deixar Eu só ouvi falar de Metallica Depois dos 90 Eu descobri que era uma banda Recentemente Mas eu sei É porque o álbum Aquele álbum Preto de 91 Tocou pra caramba E rádio Você abriu um pouco a mente Você e o João Vocês são muito bitolas Bitola como assim? Vocês acham que o mundo Se resume isso aqui Não tem mais nada Não, mano Responde a sua pergunta Guns N' Roses não foi criado Em laboratório Era uma banda de amigos Tocava naquela cena De hair metal lá Guns N' Roses não foi O Motley Crue foi? Não, acho que não O Motley Crue também Também Samuel Garfield Foi uma banda Não Juntados? Não Por algum produtor Alguma coisa? Não, acho que não Eles não se gostavam muito E o Crosby, Stills, Nash & Young Foi? Crosby, Stills, Nash & Young Foi? De certo Foi porque o Aí ele vai falar Eu em 98 O David Crosby Isso tá lá no livro Livro de quem? O meu livro Crosby, Stills, Nash & Young É um super grupo Montado por produtores Montado pelo Pessoal da Asylum Na gravadora Neil Young Era do Buffalo Springfield Junto com o Stephen Stills O David Crosby Era do Byrds O Graham Nash Tocado no Zombies Quer dizer, pegaram caras De várias bandas famosas E falaram Vamos fazer um super grupo Montado E ficou legal Outro super grupo Você gosta ou não? Eu gosto pra caramba Outro super grupo Que não foi montado Em laboratório Cream Cream é um super grupo É verdade Mas foi assim Três gênios Que tocavam já Separadamente Em vários lugares E se juntaram Pra montar um super grupo Mas o Crosby, Stills, Nash & Young Não, foi uma coisa De produtor mesmo O David Geffen Falou, vamos juntar Isso aqui E fazer um mega grupo Foi um mega grupo Mas o fato De ser criado Entre aspas Laboratório Não é uma coisa ruim Não, isso é muito ruim Você consegue juntar Caras legais Fazer uma puta banda Não, você Depois eu acho Que é o convívio O Orphe foi criado Foi, acho que O Earth on Fire Não, acho que não O Maurício é o dono Fica meio claro Isso é o Blue O Maurício fala Era uma banda instrumental Funk pesado Virou uma banda Pop Muito boa também Também Roupa nova também Era os funks Virou roupa nova Os racionais Não foram criados Laboratório Uma outra parada Mas te pergunto Você acha que o fato De uma banda Ser criada pelos amigos E criar uma história Tudo O tipo de relacionamento De uma banda É diferente De uma banda Que foi criada Qual que são as coisas Os pontos positivos E os negativos Desgasta menos Ou não Eu acredito Que não desgasta Ter uma banda É desgastante Mano Você tá na estrada Mesmo sendo amigo Ou não sendo amigo Claro Muito mais sendo amigo Não entendi Sendo amigo É mais desgastante Quando você tem Relação emocional Você tem que ponderar Trinta vezes mais É verdade Você lembra lá O cara tem um amigo Quando você era criança Vai lembrar da tia Do cara Tem cinquenta vezes mais Você tem um cara Que você tem Relação emocional E você é sócio dele Então entra o respeito Várias coisas antes Do ponto E aí às vezes Você não fala algo Que você gostaria de falar? Não Até falo Mas Com dedos Não seria naquele momento Da explosão Um outro Uma outra Um outro momento Que teria mais calmo Trocando uma ideia Que falava Pô Aquele dia lá Não foi legal E tal Não ia falar Naquele momento Que ia dar uma merda Não ia conseguir Conversar Então quando você tem essa relação De banda Mas é desgastante É desgastante pra caramba É negócio Envolve dinheiro Erro de outras pessoas Então envolve muita coisa É um relacionamento Desgastante Tem hora que você já teve vontade De chutar o balde Eu não falava Que essa vez Encheu o saco Não Porque Inteligentemente Toda vez que O racional Se sente Fadigado A gente para E tudo em comum Acordo É Tá fadigado É Para Sim Faz tudo sentido Para Fadigou Para Tem projeto Alguma coisa nova Não Não tem Vamos ficar só aqui Maldando um copo de lugar Não vamos fazer isso Vamos parar Tem umas bandas Que os caras São Eles se juntam Por um tempo E eles se odeiam Não aguentam É Um monte Então Para não criar Esse sentimento É Que é aí Que começa Né Para E aí quando para Vocês se trombam Também pessoalmente Ou vocês dão tempo de tudo Aí não é se ver mais Mas só para trocar ideia Da risada Não é se ver mais Faz mais música Se ver mais Se adora mais Sai do Da obrigação Do avião Tem que ir Tem que ir O horário tal Tem que descer Tem que fazer Tem que fazer Tem 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 que fazer E isso Estressa De um nível Que você já Eu vi a entrevista Do Stuart Coppola Nesses dias Do Batera do Polício Tá louco Os caras Mas eles já saíram Na mão Várias Já saíram na mão Várias Então ele fala Que isso não é verdade Ele fala Que a lenda É que na verdade Ele quebrou Uma costela do Sting Acidentalmente Brincando E aí virou Essa coisa de que Ah o Sting Quebrou minha costela Mas que brincadeira Que você quebrou A costela do amiguinho Mas você nunca Socorro um amigo teu Eu nunca briguei Na minha vida Nunca Não Nunca Dei Nunca nada Nunca briguei Com ninguém Nada Zero Nunca Nunca resolvi Nada Não Nunca resolvi Nada assim Pessoalmente Não A gente usa Outros métodos Né Conversa Né Mas Ele conta que Eles estavam tocando Pela primeira vez No Shea Stadium Que foi onde os Beatles Tocaram Estavam super felizes E tal Estavam fazendo Uma sessão de fotos E ele tava com o jornal New York Times na mão E o Sting Foi puxar o jornal dele Ficaram naquele cabo de guerra Assim E ele deu o pé No peito do Sting Pra atirar Ele contou Ele falou A gente não tá brincando Mandando ele cagar No cu da tia Que a gente vai acreditar Que o cara tá brincando De capa de guerra E quebrou a costela Do cara Não Trincou a costela Mas não tem o que fazer Mas quando você tem Uma banda criada Jota Você tem um manager Você tem um dono Que dá as ordens Não é mais fácil Ou não Cara no começo é Mas o que acontece Os caras começam a perceber Não Você começa a perceber Que você tem um poder Maior do que Do que se supõe Então isso acontece Você tem quatro Desculpa Eu tinha me endado pra você Mas aí você tem uma banda Que não foi criada em laboratório Não tem o problema Quem é o líder Quem fala Ah não Por que você fala E ele não fala E numa banda criada Você tem esse cara Que vai falar Você faz isso 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 E acabou Mas eu já vi casos assim O empresário cria a banda Sim E a banda Pô tá todo mundo achando legal No começo Você ganha um salário mensal Tem seguro de saúde E tal Mili Vanilli É Aí você vai Mesmo outros Esses Backstreet Boys O cara cara Primeiro estádio que ele vê Todo mundo gritando nele O nome dele O segundo O terceiro O dinheiro entrando Alguém vira e fala Ô Marcins Por que você não canta? Por que é ele que canta e tal? Vai indo E aí às vezes o cara pede pra sair Acontece isso bastante O cara sai E tenta uma carreira solo Cara, começa a ficar do ponto de vista De governança difícil Porque fica todo mundo Com um ego gigante Aí descobre que ele não é incrível Como ele tava achando que ele era Ele era num contexto Exatamente No caso do Backstreet Boys Mais ainda Porque o cara que criou O Backstreet Boys O Lou Perlman Criou o NSYNC Ele criou o NSYNC Pra competir com a própria banda dele E ele dava Dava tipo perdinha Assim pra banda Diárias e tal Tipo 15 dólares 20 dólares Os caras venderam 50 milhões de discos Continuando ganhando uma merreca Tem vários casos assim Ele morreu na cadeia O Lou Perlman Quem é o cara que fez sucesso Foi o Robbie Williams Ele era de uma boy band Sim, da Boys On Take That Take That Exatamente Take That Eu sei, eu estudei esses casos todos Esse atorzinho Como é o nome dele? Atorzinho Atorzinho Esse atorzinho Se sou eu os haters Dele já vem criticar Do Backstreet Boys Como é que é o nome dele? Nossa, tô horrível aqui Não, o cara do NSYNC É O Justin Timberlake Justin Timberlake Que era chamado de Justin Timbersnake Timbersnake É É É Não, vários eram Só ele que sobrou, né? É, acho que sim A Britney Spears Era de um grupo Depois ela saiu E foi pro Clube do Mickey Esse pessoal todo é do Clube do Mickey, né? Cristina Aguilera Clube do Mickey Lairn Gosling É, também A Miley Cyrus era da onde? Era 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 do Disney também Era aquela Ela não era Como chamava? De onde ela Qual o seriado que a Miley Cyrus Como é que é? Hannah Montana Hannah Montana E a Miley Cyrus é demais, cara Ela é Você viu a música Ela é rock and roll, velho Ela com a Beyoncé O cara que inventou o Backstreet Boys Eu li a biografia dele É muito engraçada, assim Ele Ele mudou pra Califórnia Pra Orlando Porque em Orlando Tem tanto parque temático E lá tem um mercado gigante Pra adolescente Que canta e dança Por causa dos parques temáticos Então foi lá que ele montou O Backstreet Boys Mas ô Bárcio Aí o cara monta esses Backstreet Boys Essas boy bands aí De mulher também Spice Girls e tal Peraí, vamos lembrar Supremes Essas bandas também Vem muito antes Aí é um cara É o Barry Bord Exatamente O Bárcio Martin de Vandelas O Bárcio É um cara É a mesma coisa Não é? É a mesma coisa É a mesma coisa O Bárcio É um cara que mandou A bagaça toda Falando Não tô falando Do talento Uma tem a Diana Ross Outra tem uma cantora Que não canta Um quinto da Diana Ross Sim, sim Cuidado Porque senão você sabe Que é um pedrado dos caras É verdade Mas fala Você perguntou se era um cara só? É um cara só A Diana Ross é maravilhosa A Diana Ross e o Barry Bord De sacou que ela se comunicava Com o público branco É a melhor cantora branca A americana é a Diana Ross A piada dos músicos é essa Porque ela canta muito E ela tinha todo esse lance De lei De ser Quase que uma Realmente uma princesa E ele criou mesmo Tinha muitos grupos Nos anos 50 De doo-wop Eles ficavam cantando na rua Cantavam na rua Em troca De Ali De moedas E tal Alguns dólares E aí muitos grupos Vocais desses Eram realmente bons E aí quando você Contratava Você tinha que cuidar Da banda Do repertório Da roupa Então muitos desses Tanto que um dos Temptations Blackstreet 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 também Às vezes a banda É a banda que tem um dono E o cara Tipo assim Blackstreet Que tem o No Digity Com o Dr. Dre E tal É do Teddy Riley Aí ele chama os três caras A uso do vocais Primeira que o cara dá fora Ele fala Você tá fora Vem o outro Você tá fora E vem o outro Ele é o dono da banda Isso não aconteceu com o Led Zeppelin Porque acabou no convívio A banda durou pouco também Em 80 morre o John Bohan Quantos anos durou o Led Zeppelin? 12 anos 12 Os Beatles duraram a metade do tempo E fizeram tanto mais Não, os Beatles duraram 10 Não, é de 63 Não é até 70 Caralho, os Beatles Foi só 10 anos E o 5 e todas essas bandas Vem por causa do Blackstreet Exatamente Ninguém fala isso É, ninguém fala Ninguém fala Mas eles pararam de tocar em 66 Ao vivo Pra fazer só disco Os Beatles não tiveram nenhuma Tiveram uma década Nessas bandas criadas em laboratório De Essas boy band O Menudo é a mais famosa de todos Não, Jackson 5 Não, Jackson 5 Disparado Jackson 5 vende muito Não, o Blackstreet Boys O Blackstreet Boys É a maior venda É a maior O Blackstreet Boys De termos de venda da história É mesmo? É fogo, né? Mas eles não tiveram desenhos É o Blackstreet Boys E Blackstreet Boys Sim, sim, sim Só que o Blackstreet Boys É o que realmente Criou o negócio Criou toda essa parada Esse é o caso curioso Do Boys to Men também Eles chegaram Numa onda É legal Pois bem, é legal Mas eles rapidamente acabaram Porque eles eram Uma banda Black Urban Mais Romântica Com a roupa alinhada Assim Meio pagode 90, né? E aí, rapidamente As bandas brancas Imitando eles Vieram Mas já vieram Com um negócio Mais de rua E eles do dia pra noite Depois de quebrarem Recordes Mais recordes Do Elvis E tal Foi tão legal Quando eles quebraram End of the Road Quando tirou o Elvis Das paradas Não riscou Elvis não sai das paradas Momentaneamente Ele pode Ele foi jogado Por uma janela Fez assim O Babyface Falou Ó, vou tirar esse cara daí Ah, sim O Babyface O Babyface Tirou Ué, End of the Road Ficou 60 e pouca semana Sim Momentaneamente Hoje para na rua E pergunta Babyface ou Elf? Não Babyface Babyface Ninguém lembra Ele não gosta de Babyface Ninguém lembra dele Do Elf Olha o figura Desses dois aqui Hoje tinha o pessoal Gritando pelo Babyface Você viu o que ele Eu vi, cara Você viu as pessoas Imitando ele Se vestem igual Dos casinos em Las Vegas Falou Tem show do Babyface Tributa ao Babyface Tá cagado, João Ô, o Ben já sei Que você registrou Tá no abismo O James Brown É o Elvis Presley Mas as pessoas Só vestem Porque é roupas Flocórias Faz parte Deixa eu falar Continuando O Elvis dançando O mais engraçado Do Forrest Gump É quando O cara O Elvis Para na casa Do Forrest Gump E aprende a dançar Com o Forrest Gump É muito bom Lembra disso? Eu sou trouxa Eu sou trouxa Você gosta do Elvis E eu sou trouxa Os outros caras Que gostam de Elvis No mundo É eu e o Barth O Elvis realmente É um fracasso É um artista de nicho É, super Bem nichado Quando você via Menudo Que o Barth Sempre foi muito fã De Menudo Eu quero ver Quantos ouvintes mensais Tem o Elvis Só pra ter uma ideia Aqui, vamos ver Você tá louco, velho Quantos anos morreu o Elvis Não tem nada a ver Isso Só tô perguntando É, e vê o Babyface Também É, vê o Babyface É o Babyface Eu não gosto Não, não, não Agora você não gosta Eu não gosto Vem aí, vem uns beijões Dois É, que é que eu tô sentindo 77 E o cara que agora Que ele venda um bilhão de dívidos Tem um milhão de streamings Cara, o Michael continua aí, né? O Michael morreu em... 2009 Pô, o outro foi de 77 O que você também não tem diferença O Michael casou com a filha do Elvis, né? Lembra disso? Lembro Você já assistiu Priscila? Vi Você gostou? Achei meio chato o filme Eu gosto dela Não gosto de nada Não, eu gosto pra caramba da Sofia Coppola Acho que ela é uma grande diretora Sofia Coppola que morreu no Poder do Chefão 3, não é ela? A filha do Michael Morreu na escada Exatamente E essa é a Winona Ryder E não rolou E aquela cena do Michael Ele grita Aquele... Que filme, né, velho? A Winona Ryder é parente do Timothy Leary Sim Ela é... Não sabia Ela é parente do Timothy Leary Você gostava de menudo, Blue? Você tá brincando Eu sou perguntado, amor Você gostava ou não? A gente tocava pra caramba Tava mais pra você, não se reprima Viu como você conhece? Ah, eu duvido que o Bruno ficava no espelho Não se reprima A gente gostava nessa época Vou dizer de quem ele ouvia A gente Eles, os trabalhadores, moravam juntos Não, não gostava Uma relação legal A gente ouvia o New Edition A gente ouvia o New Edition? É, tinha o Ralph Tresvan O Bobby Brown E o Bell Biv DeVoe Depois entrou o Johnny Gill Ó, ele tem... E o New Edition brasileiro? Black Junior Instanção Mais que lindo, está Mais que lindo, está O inventor do rap O que inventou o rap no Brasil O hip hop Foi o Miele Melô do Tagarela Foi antes Ô, ô, ô Bárcio, é dessas bandas Desculpa, desculpa O Elvis tem O Elvis tem 19 milhões de ouvintes, né? Né? Mês Sim, mano Tudo bem, é maravilhoso 19 milhões As bandas artistas mais antes Michael Jackson tem 45 Michael Jackson morreu em 2009 Artista pop Com televisão Com MTV Com caralho aqua Videoclipo Vamos ver, vamos ver Me admira um cara inteligente Como você Fazer uma comparação Tão sem merda Mas é conta Eu nunca fui bom de biologia Nossa, agora é conta, né? Ah, você vai botar Telosif Tem um bilhão Exatamente Vai ter Ah, quer dizer que você mede agora O talento pelo 100 milhões 100 milhões Você quer comparar uma menina Quem tem carteira de trabalho Não fica seguindo artista em Spotify Concordo Quem tem carteira de trabalho É, o pessoal trabalha Eu trabalho Eu não vou ficar seguindo Eu vou seguir aqui a pessoa Porra Não, me admira o João Você tem 11 anos de idade É verdade Tem liberdade Isso que você falou É razão É engraçado Tudo que me agride Você dá razão Não, você é tínico Você é falso Olha aqui Eu não Eu disse que eu Outro dia ele falou assim Ah, mas hoje Se mede a qualidade do artista Pelo número de seguidores Agora, o que que ele faz? Ele pega um artista Que morreu em 77 E quis desdenhar Com o número de streamers Eu não desdenhei Eu falei que é alto Pro Elvis É que você se fudeu Se eu achou que era bem mesmo Exatamente Eu me fugi Eu achei que era bebê Não tem nada a ver Primeiro tem seguidor comprado A gente sabe que tem Olha as músicas dele A primeira Can't Help Fallen In Love Pô, isso é maravilhoso Pô, é chato demais É toda chato Não O cara mete aquele Sabe aquele ovo colorido Que tem no bar Coloca lá Você já viu o Ed Murphy Imitando o Elvis? É muito bom, cara É engraçado Aí o Lionel Rich Aí o Lionel Rich Imitando o Baby Aí o Lionel Rich Não existe Não existe Easy Easy like Sunday Mônica Puta que pariu, mano Que coisa Aí o Barry White Tá com um abacaxi Dentro da boca Isso não existe Olha que talento Ficou uma briga Exeterial Vamos aventar o caso Não, não Porque vocês É engraçado Porque todo artista branco Pra vocês é uma merda Não é verdade Mas que é Eu gosto do Sinatra Ah, milagre Você gosta do Sinatra Depois que o Quincy Jones Assumiu a banda Não, não Não é verdade? Eu gosto da época Desde a época do Robô Que no floor Por exemplo O Blue O Blue não consegue admitir Que o Eminem É o maior rapper O Barça outro dia falou O maior rapper do mundo De todos os tempos Que você falou É o Eminem Ou não Mas o Dr. Dre Falou isso Dr. Dre falou Outro dia Isso aí O Dr. Dre falou o que? Que o Eminem É o maior rapper De todos os tempos Branco O maior rapper De tudo Isso é deep fake O cara não pode Nem eu tô acreditando Isso é deep fake Deep fake Não, quanto sério O Dr. Dre falou O maior rapper branco O maior rapper Eu não quis nem saber Não é branco O maior rapper é branco Não, vou procurar isso Isso é maravilhoso Você vai perguntar Do menudo O que que era? Pode ser Eu ia te perguntar o seguinte Dessas bandas todas criadas Como o Eminem pode ser maior Do que o Big Como é que o Eminem Pode ser maior Do que o Snoopy Não precisa nem ir longe Desculpa Snoop Dogg Não é brincadeira Não gente Vocês vão escutir Liga aí pro Dr. Dre Coloca ele no ar Você falou isso Quanto o Dr. Dre Tava ganhando Pra dizer Quanto isso ia aumentar O mesmo que o BB King Ganhou pra dizer Que gostava do Elvis Isso é uma acomodação Mercadológica O BB King Não tem nenhuma Relação comercial com o Elvis Como o Dr. Dre Ele queria a plateia Do Elvis Claro que queria Fala bem dos caras lá Não Acho que os artistas Pioneiros do rock Gostavam do Elvis Porra de Mita É verdade Todos eles falavam bem do Elvis Falavam que o Elvis Foi um pioneiro Eu gosto do Justin Bieber Então Tá vendo O Justin Bieber O Justin Bieber eu gosto mesmo Eu gosto Se você prefere Se você tiver que escolher Se você prefere ouvir O Justin Bieber Ou Elvis O Justin Bieber Eu prefiro o Justin Bieber Eu prefiro mesmo O Justin Bieber Não 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 Quem que você perguntava Não Mas só um minuto Blue Eu não tô vendo ele falar isso aí não Aqui ó Graças a Deus Que bom Que bom Eu tô procurando aqui Obrigado O cara fez um trampo lá Foi o Dr. Dre Obrigado O Dr. Dre Parceiro do Eminem Sim, sim O Dre fala que a primeira música Que ele gravou com o Eminem Ele chegou no estúdio Ele é um bom artista Sim, claro A última notícia que eu vejo dele Ele só não gosta da mãe dele A única notícia que eu vi aqui Última dele De 20 de março Dr. Dre Recebe estrela Na calçada da fama Ao lado de Eminem Snoop Dogg Em 50 Cent Foi num dia desse dia aí Que ele soltou um Ele falou? Ah não Sim Rolou isso sim Porque Benzino Desculpa Benzino não sei quem é Mas afirma que Dr. Dre Insultou outras lendas do rap Ao chamar Eminem De melhor de todos os tempos Então é verdade Quem é Benzino? Quem é Benzino? Eu acho que é um rapper Se eu não me engano Benzino Eu tô falando Benzino É Benzino afirma que Dr. Dre Insultou outras lendas do rap Ao chamar Eminem De melhor de todos os tempos Então o blues tava certo Dr. Dre realmente Obrigado pela produção Aqui O que eu achei aqui Outra coisa Aqui ó Eminem no auge Rapper entra no top 10 Dos rappers mais vendidos De todos os tempos O Eminem chamou O Dr. Dre chamou o Eminem Tá afirmado tanto que o Benzino Que ninguém sabe quem é Ficou puto Benzino é um rapper É um rapper Benzino acho que é Eu não sei quem é o Benzino É porque assim É daqueles que fazem participação Não lembro de um single dele O que eu ia falar É o seguinte Dessas bandas todas criadas O maior caso de sucesso Quando sai É o Rick Martin Ou o Rob Williams Quando sai da banda É Porque ninguém faz sucesso Primeira música do Benzino Como é que chama? Como é que chama? Rap Elvis Ah então tá vendo Benzino Quantos seguidores tem Benzino? Benzino? Tem 45 mil parasitas Escutam o cara por mês 45 mil? É Mil ou milhões? 45 mil Ah mil O Rick Martin é um grande sucesso Que saiu de Boy Band O Rob Williams O Rob Williams O Justin Timberlake Claro É curioso não O Mark Wahlberg Fez sucesso no Mark Wahlberg Ele tinha o Mark Mark E o Funk Bunch Exatamente Eu acho que é um dos primeiros A caras a assinarem Com a Death Jam Dos primeiros assim Tem muita gente que fez Ele é a garota propaganda Da Calvin Klein Era Mark E é irmão do cara do Do Backstreet Boys Não É New Kids on the Block New Kids on the Block Exatamente E o irmão dele virou ator E tal né Sabe E aqueles casos de banda Que tem um cara que manda Você tem o Simply Red É um caso Tem o Jim Care Do Simple Minds Aí você tem o Genesis Jamiro Kwai Jamiro Kwai Que é a banda de um cara só Quem manda o Genesis É o Tony Banks Basicamente Porque você tem o Tony Banks O Rutherford E o Phil Collins Mas quem é O cara que manda mesmo É o Tony Banks E são esses três Aí os outros vão mudando Você tem né É o King Crimson né Tony Banks é o cara que manda É o É o tecladista Caramba Eu vi um show do King Crimson ontem Com três bateras no palco Três É o Bill Brufford né Caramba E aquele cara que toca Stick Esqueci o nome dele Muito bom esse cara Fugiu o nome dele Ele tocava há pouco tempo no Brasil Sim 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 É O Bill Brufford foi um dos primeiros A usar aquela bateria Sextavada Simons né Tuf Tuf Assim Muito bom O cara tocava bem No começo ela era dura Assim ó Aí os bateristas tocavam E doía a munheca Abria o pulso É Depois eles fizeram de borracha mesmo É Como é hoje É Legal Se te alegra Por exemplo Snoop Dogg falou Que o Eminem não está na lista Dos dez maiores da história Alguém tinha que se pronunciar né É que não dá Quando você pega os caras mesmo né Tá escrito Tá aí Tá escrito É verdade Eu gosto do Too Short Tem outros caras que eu gosto muito mais né O Branco não pode fazer rap? Por que não? Não Não tô perguntando Tem nada a ver E por que você não gosta do Eminem? Eu falei Eu gostei Até um certo determinado momento Até ele fala mal do Michael Aí ele falou mal do Michael Ele não entendeu Que ele estava sendo apadrinhado Pelo movimento Black Então A partir do momento Que o Abro a minha porta Da minha casa Tia Padrinho Daí você respeita Todas as minhas entidades Mesmo se você não concordar Filho Exatamente Mas o senhor Respeita as minhas entidades Só isso que eu peço O desrespeitou É meio dele Desculpa Eu realmente não lembro O que que o Eminem falou do Michael? Ele fez um clipe Ele fez um clipe Caiu o nariz Caiu o nariz do Michael Pegou o Michael pegando fogo e correndo Tá certo Agora lembrei Agora você viu que o Michael Depois o que ele fez né Ele comprou os direitos da editora do Eminem E aí cada vez que o Eminem toca Ele ganha Ganhava Uma boa ideia Eu acho que sim Mas o melhor do que matar a pessoa É arruinar a pessoa Deixa eu te falar Eu tô perguntando Branco tocando rap Tocando blues Incomoda? Não Por que você não gosta A nós quem? Não Eu não gosto do Eric Clapton Porque eu não acho ele bacana tocando Mas o Jeff Beck você gosta Jeff Beck? Mas a diferença do Jeff Beck Pro Eric Clapton É gritante É a mesma diferença de mim Pro Eric Clapton É tão grande É como daqui até Andrômeda Isso eu concordo Não tem Não dá pra comparar Jeff Beck com Eric Clapton É que o pessoal gosta Da musiquinha Que ele gravou Gravou o Colquem Gravou a Shot of Sheriff Mas é tipo Eu acho ele sofrível As músicas que mais ele fez sucesso Não eram deles Colquem não é do Clapton É do J.J. Kale É E Shot of Sheriff Do Bob Marley É Ele é um cara que faz cover É tipo uma banda de baile Não, mas peraí O Cream era uma puta banda É, era Então, mas ele Não tô falando Botando o Clapton Entre os melhores do mundo Mas o Cream era uma puta banda Mas sabe aqueles guitarristas americanos Tipo Que são muito bons Mas não dizem nada Tocando caras bons de estúdio O Clapton não entra Na mesma frase do B.B. King Claro que não Na mesma frase não entra Quem? O Clapton com o B.B. King? Não dá pra colocar na mesma frase Mas o Steve Ray Vaughan É um grande guitarrista O Nuno Minderes Que é de Angola E drag de cada no Brasil Passou pelos Estados Unidos Pelo Canadá O André Cristóvão É um grande Grande Guitarrista Então assim Isso não é uma questão Ligada à cor Vai ter o show do Joe Bonamassa No Brasil Porra Vai rolar O Joe Bonamassa É um negócio de pizza Além de parecer nome de pizzaria Ele Tem cara de pizzaria Não, ele é a cara do gerente Do meu banco Eu acho que o Joe Eu tenho certeza Que eu já trombei O Joe Bonamassa No Bradescão Mas é verdade Ele não tem um bom cara Ele vem com aquelas camisas Só volta a caneta no bolso O cara que não toca muito bem Não tem muita técnica E vocês gostam Vocês tem um caso desse? Tá guitarrista? Não, de geral Não Tem guitarristas que tem Isso que é expressivo Aquele cara O Jack White Não é Nada do outro mundo Sim, mas tem um som Mas ele é um grande músico Mesmo assim O próprio Angus Young Quem essa semana Tava detonando ele aí? Quem? Quem? Tô tentando lembrar Tava rasgando o Angus Young Aí essa semana Ai, ai Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É o Google É o Google É o Google Você gosta de Cid Ciblo? Não Não? Não? Não Você mesmo não gosta de nada Tudo que vem copiando as paradas Eu não gosto E Cid C copia o quê? Ah, mano Por que o Cid C copia? Não, a gente não vai entrar nessa questão Vamos entrar nessa A gente Caramba, velho É verdade O Cid C faz a mesma música desde 74 Não sei, mas é que o rock and roll É um negócio que vocês roubaram da gente Como é que faz a mesma música desde 74? É, ué Quantas bandas que você conhece que tem há 40 anos aí Que mudaram tanto o estilo assim? Eu tô falando bem do Cid C Eu sei Os harmonios também fazem Mas é estilo Mas é estilo Se você não tem a repetição de padrões Você não tem estilo Você só consegue ter estilo com repetição Cid C, na teoria, é simples fazer Por que mais gente não faz? Ah, é um Não é simples fazer Lembra daquele cara, o Diro, lá Que faz o sushi perfeito? É isso É arroz É uma fatia de peixe E um pouquinho de molho de soja É isso, é isso E aí por que o cara faz? O cara tem a manha, né? Talvez se você pegar individualmente Sei lá, o Brian Johnson Parece que tá matando um cabrito Quando tá cantando Sim Tipo, não tem Você botar ele em qualquer outra banda Não funciona Mas não é? Parece um cabrito sendo Ser viciado Mas ali ele funciona super bem Ele funciona bem É verdade Mais bandas que são montadas E que são Spice Girls É Sim Não, mas eu disse Banda que foi montada E que são boas E no Brasil E no Brasil Ah, no Brasil? Sidney Magal Polegar Polegar Essas bandas de boy bands Não, mas são boy bands Dominou o Polegar Direito, direito Tudo bem tocado, bem feito Do Polegar eu adoro O seu amigo do Afonso, o Nigro Sim, sim O Afonso é um puta músculo, cara Ele manja do todo É um super progador É um abraço pra ele Podia vir aqui um dia, viu? É, ele sabe das coisas Ele podia vir aqui um dia Mas precisa dar um porre nele Pra ele abrir o jogo O Afonso, você podia vir aqui Ele é muito correto Ele não fala nada mal E ele faz uma parada legal hoje, viu? Ele faz festas de casamento Ele junta os caras dos anos 80, anos 90 E faz uma puta banda legal Demais Tem muita mãe Claro que podia Claro que podia Tem muita história O Balão Mágico foi montado pela CBS Sim Todo mundo conhece, né? Era o Tomás Munhoz, né? Gestão do Tomás Munhoz Quem mais? Fevers foi montado assim? Não Agora vem cá O Balão Mágico era foda, hein? Como assim? Sucesso absurdo, né? Sim, até tinha o Fábio Júnior O Jairzinho, né? O Jairzinho vem de lá O Jairzinho foi depois O primeiro começo era Toby, Mike e a Simone Eu sou o Mike Mais novo do Balão O Jairzinho tá no Brasola? Ele mora nos Estados Unidos Mas ele tá aqui, não tá? Ele vem, tem negócios aqui, né? Pô, o Jairzinho é legal pra trazer aqui também O Jairzinho é Mas ele tem que abrir o jogo também, né? É porque o Jairzinho Toda entrevista que eu vi Ele é tão bonzinho Ele é muito bonzinho Tipo assim No documentário do Balão Mágico Todo mundo falando Um monte de Empresária Sacanhou a gente E a gente Não, era tudo bem Ele é super educado Ele é O Jair teve uma coisa curiosa Porque ele era do Balão Mágico E o Jair sempre foi muito estudioso, né? E aí ele estudava Acho que no Porto Seguro Uma dessas escolas fortes E ele, mesmo estando no Balão Mágico E viajando Ele era o melhor aluno E aí começou mais O pessoal a desconfiar Que davam as provas pra ele E tal E não é Porque ele era do Balão Mágico Cara, eu nunca encontrei o Jair Quando a gente se encontrou na vida Assim, ele nunca Não estava com um livro na mão Legal Na Berkeley As notas dele são tipo absurdas Ele é muito inteligente Não, mas vou te falar Ele tá numa festa lá do nosso amigo No Barreto Sim, sim, sim Em Nova York Sim, sim Agora, mano Teve uma hora Subiu uma mulher Um show de jazz, velho E a mulher Viu o Jairzinho lá Falou Jair, sobe aí Mano Mano Ele toca legal Ele sabe do lance O Jairzinho O Jairzinho Olha que subiu ali Os caras piraram com ele É, que legal É, os caras piram com ele Ele cantou ou tocou? Cantou ou tocou? O lance dele Assim, que eu considero O número um dele É a composição Ele compõe muito bem Compõe assim Fico sempre compondo, né Tem desde campanhas publicitárias Muito conhecidas com ele Até músicas que a gente não lembra Que é dele, né Hoje eu só quero que o dia termine bem Simples desejo Foi gravado pela Luciana Que é a irmã dele Mas depois o Ney Depois o Gil e tal Esse é o lance dele Agora toca muito bem Faz arranjo muito bem Que bom E é uma figura Não, ele é ótimo Brigar com o Jairzinho é impossível Eu só consegui uma vez Deixar ele bravo Durante alguns segundos Ele tem um estilo assim Por quê? Eu falei pra ele um negócio Que não gostou Deu pouco Não posso É uma conversa Mas você quer que os caras Vem aqui e falam Você abriu o jogo Ele senta aqui e não quer abrir Não, mas é porque Conta pra gente Quando tiver aqui Eu e ele Eu vou voltar nessa conversa Desafiou, hein Não, foi chato Olha, depois que a gente fez O Blue cantar A Puga e Perceveja com o Gilharde Nós faremos o Blue Cantar com o Jairzinho A música do Balão Mágico Traremos aqui O Blue quebrando paradigmas Mano, eu era criança Não, isso aí é É um clássico Claro Que nem o Comeu Ele Correia Era Zé Bete, Ele Correia Ele Correia é do Carlinhos Borba Gato É Existe as bandas criadas Existe música encomendada? Sempre Faz uma música We are the world, né? Não, não, não Tirando assim uma coisa Primeiro pra uma causa Diferente Sem merchan Mas na Globoplay agora Tem um documentário Sobre o Sullivan Massadas Do qual eu participei Que são compositores Você participou como? Dirigi Você dirigiu? Dirigi Que era o áudio da pandemia Que fazemos de casa De casa Esquema meio roots Era o Barça lá E no barco dele com os golfinhos O Barça O Jota na casa E eu na minha casa E raríssimas vezes, Blue O Barça não sabe alguma coisa Raríssimo Não, não Aí Ele falava assim Pô Raro Puta meu Agora eu não sei Peraí que eu vou Consultar Aí ele voltava, lembra? Ele consultou Aonde? No livro dele A fonte dele é ele próprio Não, mas eu não sei Vocês lembram de tudo Que vocês falaram Trinta anos atrás? Vinte anos atrás? Não, não lembra Ele fala a mesma frase Iron Maiden CDC Curitia Aqui é nós, Curitia Aqui é do Bonho Agora deixa eu mudar Vejam lá Vejam lá Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Você quer saber tudo De música encomendada Veja Sullivan Massadas Eles só trabalhavam por encomenda O artista chegava Mas aí o cara chega e fala o que? Olha, eu quero uma música romântica Sim Sim Ou ele fazia assim Por exemplo Uma das histórias mais legais O Roberto Carlos Tava numa Terminando um disco E não tinha o hit do disco Ele não tinha conseguido compor uma música Que ele achava que era o hit do disco Aí o produtor do Roberto Carlos Liga pro Sullivan Mauro Mota, né? Eu não sei se foi o Mauro Mota Não me lembro Enfim, tudo bem Não me lembro quem foi Ele não fala Ele fala assim Ah, o produtor me ligou Falou assim Ele falou que depois o Roberto ligou pra ele Falou assim Quero o hit do disco, bicho Falou pro Sullivan E eles precisavam compor Pra, sei lá Dois, três dias Assim Tinha que ter uma música Aí eles lembraram Que eles tinham feito uma música Pro Christian Ralph E o Christian Ralph Não tinha gravado ainda Que era Amor Perfeito Sabe Amor Perfeito? Lembro Parece uma música do The Weeknd É E eles E eles ligaram Pro Christian Ralph E pediram a música de volta Ele falou Não, mas ele falou assim Ah, o Christian foi muito gente fina E tal E falou Ah, pro rei eu dou a faixa de volta E tal Quantas músicas fizeram o Sullivan e Massadas? O Sullivan Tem mais de duas mil músicas gravadas Com o Massadas 700 O Massadas tem umas mil e quinhentas músicas gravadas Os caras Imagina o cheque Da 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 Eles estão bem Assim Não sei Assim Todos vivem Bem Assim Gente, eles estão bem Não, mas você chega pro cara e fala assim Você percebe que o cara tá bem Quando o cara Ele chega desbaratinando O cara chega de Uber Mas aí você paga o cara É É Tudo bem Ele vai ter os direitos autorais Que a música é dele Mas tipo Você paga também uma grana Um adiantamento Que você pode dar Eu acho que eles faziam tanta música Que não tinha nem isso Era só põe no teu disco e tá beleza Eles não tinham esse tipo de acordo Eles queriam fazer uns Quatro, cinco músicas por dia Bem Tinha dia Um dia de domingo Música pronta Já letra e música Um dia de domingo Eles compuseram numa noite Mas é um dia de domingo? Como é possível isso? Fazer a noite? É Eles fizeram Você tá Você também Você tá Você tá super engraçado Estudando dos programas Estudando Tem a história boa Do talismã Não sei se eu já contei aqui A história é legal O Mário Não sei Mário Luiz Que era diretor da Rádio Globo Pediu uma música pra eles Falou Tem um músico aí Um cantor que tá gravando Então me dá uma música E eles esqueceram De fazer Tavam trabalhando E tal Não fizeram E aí o Mário Luiz Duas semanas depois Liga e fala Pô, cadê aquela música Que você me prometeu? Eles não sabiam nem Pra quem era A música Aí o O Sullivan Foi correndo na casa Do Massadas Eles fizeram um talismã Em tipo meia hora Não pode isso, cara É o talento Porque a música É inspiração, não é? Não, é exercício diário Exercício diário Eles falam isso Exercício diário Tipo você sentar agora E falar Se você escrever a música Você escreve? Exercício diário Não, a música vai sair Aí Se é boa ou não Se é mágico É outra coisa Mas que vai sair Alguma coisa Isso é a partir de onde? Por exemplo Vai sair alguma coisa Não, mas isso é a partir De algum lugar De uma experiência Que você teve Se eu vou falar De tal assunto Ah, você sabe Ah, vou cantar A música geralmente Tá anotando o tempo todo Você tá criando o tempo todo Se você encontrar o Encontrar o Falcão O Falcão vai mostrar Pra você No telefone dele Uns 40 refrão Que tá lá Que todo momento Ele tá gravando o refrão Ele tá pensando Ó, rouba isso aqui Então ele tá lá No telefone dele Tem um monte de refrão Já pré-gravado Ideias que estão lá Notações que tá lá É o caso Mas como é que os caras Fazem 500 músicas por dia Em meia hora Tem um sucesso Então Algumas não foram Bem, ele tava fazendo ontem Ele tá fazendo hoje Ele tá fazendo amanhã É isso aí O Bruno é um compositor É, que fica à disposição E mandando música Pros outros Ele é um cara Que compõe o material Dele e da banda dele Tudo bem Mas o Sullivan e o Massaro Por mais que eles são Isso aí Mas pô, uma fábrica de música Não, aqui a gente tá falando De caras que se destacam Mas ouve a história Eles gravam Aí eles fazem uma demo De talismã Que eles tem até hoje Porque o Massaro As guarda tudo Voz e violão Os dois cantam na música E o Sullivan Põe no envelope E manda pro Mário Luiz Eles não sabem quem vai gravar Esquece, cara Aí a música vai lá E eles esquecem Então como no dia seguinte Compuseram mais duas ou três Esquece Aí um dia O Elson do Forrogode Lembra do Elson do Forrogode Encontra o Sullivan Na Som Livre Não sei onde é que era E abraça o Sullivan E fala Pô, porquinho É o apelido dele, né Porquinho, você me deu A música da minha vida Chora e tal Aí o Sullivan fala Eu chorei junto com ele E nem sabia que música Quando ele saiu Eu virei Perguntei Que música é Ele não lembrava Aí o cara Ligou pro Mário Luiz Falei, Mário Que música é essa? Falei, pô É a música que você me mandou Lá, Talismã Ele falou, ah é Agora lembrei E aí a música estoura Estoura com o Elson do Forrogode Mas estoura mesmo Quando o Leandro e o Leonardo Gravam, né Três anos depois Que aí explode, né Acho que é a música mais Um dia de domingo Talismã e Deslize Eles faziam as músicas E nem sabiam pra quem era Mandar pra gravadora Geralmente eles sabiam Geralmente o artista pedia Então o dia de domingo Foi uma encomenda da Gal O Estranha Loucura e Nem Morta Eles fizeram pra Alcione A Alcione gravou Agora, por exemplo Deslizes Eles fizeram pro Roberto Carlos É deles, Deslizes? É E aí foi pro Fagner Caralho, essa música É fudida, velho Três anos depois Eles compuseram Deslizes Pro Roberto Carlos O Roberto Carlos não gravou A música ficou numa gaveta lá E três anos depois O Fagner gravou Sabe você Por que o Roberto Carlos Não gostou da música? Não, cara, às vezes Não mandaram um dia Tem uma história maravilhosa Da faxineira do estúdio Sabe conhece essa história? Não O Fagner quando gravou Deslizes Era um artista Não era um artista pop O Fagner Não Artista ligado Artista MPB MPB Sofisticada Bacana E tal, né Então assim Gravar a Sullivan Massadas Pra ele Era uma coisa meio Cruzar uma ponte ali Que ele não sabia Se queria gravar ou não Porque era Era uma coisa muito popular Aí o Sullivan Massadas Mostraram Deslizes Pra ele E ele gravou Deslizes No estúdio Mas ele não gostou da música Ele virou pra ele E falou assim Não, essa música é muito comercial Eu não vou botar no meu disco Caraca Aí, beleza Ele voltou no dia seguinte Pra terminar o disco Quando ele voltou A faxineira do estúdio Que tava no dia anterior Tava cantando uma música A música que não tinha Tava terminada ainda Tipo A faxineira Só de ouvir eles gravando No dia anterior Ficou com a música na cabeça E aí o Fagner conta Que ele entrou no estúdio Tava a senhorinha lá Tancando E cantando a música inteira Aí ele falou Essa música Eu tenho que botar no meu disco Eu tenho que botar no meu disco Essa música E botou E foi o maior sucesso Da carreira dele, né É uma puta história maravilhosa Eu não sabia Que o Deslizes Tava nessa lista Nessa lista Específica No topo Das composições Do Súlio Remaçado De termos de sucesso Eu não sabia É um dia de domingo Não sei porquê É isso É, Deslizes Foi gravado no mundo inteiro Tem versões em espanhol E é muito bonito Caramba Como é que pode, né Os caras entrarem Em uma fábrica Eu vi o documentário Do Nile Rogers Um dia aparece a Madonna Quando a Madonna Qual é o doc do Nile Tem um doc Maravilhoso Maravilhoso É, o livro é legal E mostra a Madonna Falando que quando ela Foi fazer Like a Virgin Se eu não me engano Acho que ela é Like a Virgin É o segundo álbum Ela falou que tinha que ser O Nile Rogers É, isso aí Porque ela falou Eu preciso fazer uma música Que vai estourar Vai explodir Só o Nile Rogers Podia produzir É a Madonna Like a Virgin O Nile falou O processo de composição deles Era assim Tudo que acontece na música É uma desculpa Para chegar no refrão É isso aí E o refrão É uma desculpa Para o breakdown Que é a parte rítmica Então assim Então ele falou Olha, vê no começo Da nossa carreira Um, dois Oh, freak Já começou Né Tatatata Pum, pum, pum I want É direto já o refrão Eu coloco o Nile Rogers Na lista dos grandes gênios Da música Ele é mesmo Ele é um gênio Ele vendeu mais álcools Não é? O Nile Rogers é gênio O Nile Rogers e o Sheik Venderam mais compactos Na Atlantic Do que o Led Zeppelin É louco isso, né? É Não, é louco não, é justo Eu fui num Rock in Rio Que teve no mesmo dia Total Eu fui num Rock in Rio Que teve no mesmo dia Sheik E Red Hot Chili Peppers E digo pra você Sem sombra de dúvida Que o show do Sheik Foi um milhão de vezes melhor Que o show do Red Hot Chili Peppers Muito melhor Eu tenho um amigo Que gosta muito Do Red Hot Chili Peppers Eu não falo nada Porque ele fica triste Ele fala que o Flea É um grande baixista Que o cara toca muito Não, a banda é competente No que ela faz Competente Ele tocava pelado, lembra? É, com uma meia no peru, né? Ele tocava pelado Com uma meia O Flea é figuraça, né? É, mas eu sei que ele tocava pelado Não, a banda subia pelado às vezes Botava meia no pin Eu tenho uma paixão em comum com o Flea, né? Ele é fã do Lebron também, né? Então você sabe que eu respeito Não tocando baixo Mas ele como fã do Lebron É bom demais O Shad Smith é um puta batalha O Flea o tempo tá bom gosto O Flea não fez um filme sobre o Shad Baker? Sim, sim Então, é isso que é legal, entendeu? Por exemplo, se é um cara que os dois não gostam E ele aí tá pelado no palco É Drogado Não, drogado Eu vou falar Isso é uma condição, não é um... Eu acho estranho quando eu quero tomar assaí Drogado, louco Louco Aí quando é um cara que eles gostam Você vê que legal Meu cara subiu pelado com uma meia no pin Olha que legal Viu como é legal? Mas eu acho legal qualquer um subiu pelado no palco O que que era o cara? Era do Parliament, do Funkadelic Que entrava de fralda? De fralda Sim, era o George Clinton Era o George Clinton? Não era o George Clinton O Parliament, do Funkadelic É uma aglutinação, né? É, exatamente Aí é que dá Uma coisa legal de fralda Legal pra caramba É legal Pelado, né? Drogado, louco Artista que sobe pelado Faz coisa louca Acho que sou totalmente a favor Você lembra, mano? Iggy Pop também cantava pelado Eu nunca vi Pelado, pelado não sei Eu me cueca, sabe? Você entrevistaria o Iggy Pop nu? Por exemplo Eu já entrevistei um cara quase de Allen Assim, nu e coberto de... De fezes De fezes Não, não é possível isso Mas aquele cara era louco Puta cara é psycho, velho Pá, você não precisava trazer essa informação pra dentro O que eu posso fazer? É verdade, velho A gente vem gravar cedo Não, mas deixa pra lá Não posso fazer nada, é verdade É verdade, velho Vamos falar de quando você entrevistou o Prince Foi o pináculo da tua carreira Aliás, aquela sugestão que vocês deram De fazer um livro de encontro Eu estou fazendo É Que vocês deram ou não, né? Não Vocês não Ué, vocês Eu tô falando vocês Vocês não Foi o Blue Foi o Blue? Obrigado, Blue Mas eu tô falando que... Vamos encerrar Ah, uma banda Boy Band que deu rolo O Maurice Starr Era um produtor E ele fez o New Edition Só que ele não leu bem os contratos Ele tomou uma volta E perdeu 100% do New Edition Perdeu o New Edition E aí ele fez o New Kids Tem muito picareta na música? Porra Não tem não Mas é novo Que tipo de picareta? Ah, um tipo de picareta Que é bacana de receber num churrasco Vamos fazer esse tema pro próximo? Os picaretas da música? Mas aqui do Brasil a gente não pode falar Ah Ele quer que o Afonso Negro venha aqui Abre o jogo O Jairzinho abre o jogo E ele? Ah, eu não vou falar Ah, Jota Marcelo Obrigado Rapidamente Boy Band brasileira que ninguém lembra Os super-heróis Lembra disso? Ah, procura no YouTube Super-heróis? Super-heróis Foi montado pelo Plinta O Plinta Lógico Super-heróis eram Cinco ou seis caras Que se vestiam de Thor Shazam Não é verdade? Que gosto E ia nos programas de Eu não lembro desses caras Procura Eles foram Aí fizeram tanto sucesso no Brasil Em Portugal Que a Marvel e a DC Entraram com um processo A banda acabou Depois de três compactos Mas tem vídeo no YouTube Mistura Mulher Maravilha Kung Fu Super-homem É verdade Procura Super-heróis Essa carreta Que tem o fofão Dançando e tal É uma carreta Que é tipo isso O tremendo Era brasileiro Ou era argentino? Não era brasileiro não Era argentino? É, eu lembro que o sotaque Todos batendo palma Isso é tremendo Tremendo Se bobear o Mr. Sun De loucomia Tremendo Loucomia E o pessoal que canta em português Meio com som de música americana Isso eu acho Harmony Cass Foi banda criada? Foi Mas eram grandes cantoras Era a mulher do A esposa do Gilliard Sim Já eram grandes cantoras de estúdio De estúdio E o marido de uma delas O Hélio Costa Mansa Meu amigo Marido da Vivian Costa Mansa Inventou as Harmony Cats Pra um disco E acabou dando muito certo Banana Split Banana Split Sim, patotinhas também Patotinhas Don't Push It Don't Force It Não Empurre Não Force Os Marzank Inventou as patotinhas A época dos patinhos A patotinha Ah, e a época dos patinhos também Que era o patinho em portuíol Que era o Mr. Sun O Mr. Sun fez oito discos dos patinhos É o disco mais lucrativo da história da música Oito discos Ele pegava o BG da gravadora Acelerava Vai ser inevitável Eu trazer o Mr. Sun aqui Não, a gente faz o seguinte Vai ser inevitável Sam, e aí? Isso aí Vamos lá conversar Tomar um coíba, né? Tipo, tomar um Hennessy O Churchill É, o Churchill É, o Churchill Exatamente Vamos embora Valeu, J. Marcelo Valeu, Ice Blue André Barsinski Lembrando do Sun Ele lançou pela Paradox Nos anos 90 As Space Girls Space Girls Space Girls E a Shaquille Pela Paradox Shaquille O'Neal A gente fala Ele é um gênio É um muito É um muito É um amo, Sam É um amo, Sam E é bom A gente podia fazer um sorteio Sortear 10 caras Pra estar no grupo de Whatsapp Do Mr. Sun Não, isso é legal, hein? Eu vou dar o número do Blue E do João Marcelo Pro Mr. Sun Olha aqui a empanada Da Avenida Corrientes Oito fotos de empanada Assim, né? E ele contando Quando a Elis Regina Sacou o lance No show da Gretchen Que ele inventou E adotou Sim No show dela Eu tive que ouvir isso, cara Porra, bicho O falso brilhante Foi copiado Do Mr. Sun Foi copiado Do Mr. Sun Não, porque eu ia lá Ah, eu ia com um biombo E ela se trocava Atrás do biombo E sua mãe também Eu falei, cara Porra, minha mãe também Escovava o dente Você também escova Ou tá copiando você? Aquele dia foi histórico, velho Pra encerrar Culpa tua, né? Culpa dele que não veio Ele também não vai É, tava lá pescando Eu falei, ah, vou ligar pro Mr. Sun Não, e foi super legal O Mr. Sun com o João Marcelo Foi super agradável Foi um clima gostoso, né? Pra encerrar Quem Trouxe o rap E o hip hop Pro Brasil? Não tem dúvida Santiago Malnati Mr. Sun Eu acho que foi o Miele Com o Melô do Tagarela Valeu, galera Vambora Semana que vem Tem mais B3 Mais um Não esquece Segue Compartilha Dê like Tá bom? Divulga aí Porque podcast Sobre música mais legal Que esse aqui Não tem Exceção pros fãs De André Barsinski A gente volta Semana que vem Valeu É isso aí Bota um blur na minha cara Valeu, galera Tchau 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 Tchau